Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, tá, na parte de efeitos, então vamos agora para um efeito muito usado, muito interessante, que é o nosso efeito reverb, tá, que são os efeitos de reverberação. Então, como é que funciona esse efeito aqui, ó, tá, por exemplo, em uma sala, imagina uma sala aqui, ó, eu gravei esse áudio aqui. Olá, então, esse aqui é um teste de som, minha sala é uma sala pequena aqui, ok, mas eu não tenho, ela não, tipo assim, quando eu gravo as vídeo-aulas aqui, não é um estúdio de gravação, certo, isso quer dizer, não tem aquela espuma com as covinhas, né, que chama de a marca da espuma Sonic, né, que é aquela puma especial com acústica, certo, não é uma sala pequena, então é normal que fique. Nós temos, ó, ele entrou um pouco de sujeira no fundo aqui, então, olha só, em uma sala, geralmente o som, né, ele rejeita as paredes, teto, piso, caminho dos seus ouvidos, então, todos esses sons refletidos chegam aos nossos ouvidos, tipo assim, próximos, né, a gente consegue perceber esses ecos. Por exemplo, se você gravar numa sala que tem muitos pilares, pilares, sabe esses prédios que tem essas salas, como ele já tem esses pilares aí, se essa sala ser pequena, ser grande, cara, dá um eco. Eu trabalho aí como produção de vídeo, né, daí no GM nas campanhas políticas a gente monta um estúdio, então, aí sim, a gente tem que isolar uma parte, daí a gente tem que fechar com gesso ou com madeira ou com concreto, daí a gente forra por baixo com o usupor, onde a gente coloca esse, esse, essa espuma, né, que são placas, geralmente de meio metro por meio metro, um metro por um metro, tá, essas placas de espuma especial, pra você poder gravar ali dentro, pra não dar eco, tá, se não fica aquele som cheio de, como você sabe, né, quando entra numa casa vazia, uma sala vazia, então, a gente coloca um tapete pra melhorar, coloca móveis, tudo isso ajuda na produção desse eco, tá, então, olha só, Esse som refletido é o que a gente chama de reverberação, o reverb, tá, então, aqui com a Double Edition, nós vamos usar esses efeitos pra simular variedades de ambientes, então, sons com, salas com eco, salas sem eco, ok, então, nada mais é do que isso, certo, esse é o conceito, então, de reverberação. Aí nós temos aqui dentro, ó, no efeito reverb, nós temos aqui o nosso primeiro, né, que é o convolution reverb, convolução efeito reverb, tá, então, vou entrar aqui, ele abriu uma mesinha, um painel, tá, Então, aqui nós vamos reproduzir salas, que, que, salas, né, salas amplas, salas mais pequenas, salas de conserto, tá, então, pra gente poder ver a diferença, certo? Então, olha só, se a gente entrar aqui, ó, nós temos o preview, então, ó, então, ó, então, a diferença, esse aqui é o audio original, tá, ó, Esse audio original, então, vou entrar aqui, vamos ver o primeiro, ó, Então, eu já estou numa sala com eco, se eu entrar aqui, ó, ó, a cold house, né, Aí nós temos as propriedades aqui, né, nós temos aqui, ó, o impulso, Então, nós vamos especificar aqui um arquivo que simula um espaço acústico, né, nós temos aqui, ó, várias, olha, tá, Então, nós vamos clicar aqui, carregar, por exemplo, um novo arquivo, Ó, nós podemos abrir esse arquivo, onde ele vai dar essa impressão ali, tá, mas eu não tenho nenhum arquivo aqui pra mostrar pra vocês, Então, é uma parte mais avançada, então, eu vou deixar assim mesmo, Então, nós temos aqui o misturar, controla a relação entre som original e o som reverberante, Nós temos, reverberante, desculpa, nós temos o tamanho do quarto, Especifica uma porcentagem de sala cheia definida pelo arquivo de impulso, tá, um size, ó, né, ó só, Ó, então, é isso aí, pessoal, vamos finalizar por aqui essa gravação, um grande abraço, Ju. Então, aqui é importante que a gente mexa, né, que a gente mexa bastante, Nós temos o Dumping LF, que ele reduz os componentes graves de baixa frequência e graves no reverb, Ele evita uma confusão, né, produzindo um som mais claro e articulado, Então, toma aí, precisamos mexer pra entender, porque realmente, né, Então, todos eles vão dar uma diferença, Aí, nós temos aqui o Dumping F, nós temos o HF, que é isso aqui, ó, HF Dumping, né, Que é o HF de amortecimento, nós temos o pré-atraso, temos o largura, widget, e temos o ganho. Você pode mexer aqui, ele vai te dar um resultado, tá, de salas diferentes, Mas o mais legal é você pegar já pronto, ó, então, por exemplo, aqui, como é que seria um hall, Um hall de entrada aqui, ó, de um hotel, por exemplo, ó, Ó, a sala vazia, né, Muito eco, A cor do hall, Ó, Vendo só? São todos os efeitos, né, ó, Olha só, isso aqui que legal, ó, Esse aqui é um efeito mais limpo, né, O que acontece é que se você gravar com eco, Tipo assim, eu gravei em uma sala, o professor, e ele teve eco, Então, você pode entrar aqui, Modificar as propriedades e tentar tirar, Tudo depende, claro, né, do volume de eco que você tem, Ok, mas você pode tentar tirar aqui, é pra isso que ele serve, Além de você colocar efeitos de reverberação, ó, Esse fica bem limpinho, né, Ó, Public, acesso à televisão, pra TV mesmo, Olá, então, Esse aqui, então, Deixo de som, Nós temos, Como já comentei com você, Se você está seguindo essas aulas desde o início, Lá nas primeiras aulas, Quando nós vimos os presets aqui, Todos eles nós mexemos, né, Que é justamente pra gente aprender a, Aprender esses efeitos, E com certeza lá nos presets, Tinha esse componente aqui, Onde nós mexemos também, E o legal é isso, né, Que os presets, Que são esses efeitos pré-definidos, Eles já nos trazem uma configuração pronta, Ó, tipo, Gostei desse aqui, ó, Vou mandar aplicar, Ele vai aplicar, Aqui está, ó, Olá, Então, Esse aqui, então, Teste de som, Nós temos, Ficou limpo, Com ruídos, Então, aqui de fundo, Ficou o áudio limpinho, Ficou perfeito, Então, pra mim, Seria bom esse aqui, né, Já colocou o asterisco, Que significa que eu alterei o arquivo, Mas eu não quero, Ok, Então, Esse primeiro aqui é um pouco mais longo, Tá, Que a gente viu aqui, ó, Mas o demais vai ser mais curto, Tá, Então, Isso aí, Vai ficar muito longa a nossa aula, Mas, Pratique, Pegue, Grave a sua voz aí, Com o seu microfone, Que nós já vimos essa parte de gravação, Abra um arquivo de som, E teste, Pratico, Mas é isso, Então, Primeiro efeito de reverberação, Ok, pessoal? Então, Isso aí, Grande abraço, Fique comigo, Tchau, Tchau.